Sobe placa, sobe placa do LMX Largo, largou, largou Ategoria CGN7 na pista agora Vem de Rolissote, o garoto Léo Vem de Rolissote, o garoto Léo Vem com ele, o Rolissote é dele, vem o garoto Léo pra 21 O 22 vem já já no top 3 O Rinaldo tá ali na terceira posição, o Bruno Xavier é quarto, o Cid é quinto Vai pra cima ali, já perde posição, retoma a posição, Apolo Vem da posição, vem do Cid, vem no top 5 com o Apolo e Cid O Léo na primeira posição, mas é ele Já já é segundo, o Rinaldo é terceiro, o Bruno Xavier é quarto Olha o Apolo ali pra cima do Cid, pra quinta posição Apolo e Cid brigando pelo top 5, só 5 pilotos vão pra final A liberança é dele, o Naruto Léo com a 21 Próximo domingo tem Cid, boa sorte, Jaguaretano é o que liga, anote aí O Linel, a primeira posição é dele Já já é segundo, o Bruno Xavier já pulou pra terceira posição Quarta posição tem Nauro, Cid é quinto Silvio é sexta, o Apolo é sétimo É a primeira bateria, 5 pilotos vão pra final da CG A liderança é dele, o Galo do Bar 21, Galo do Léo Ponto de Tabuleu do Norte, vem com barco preparações de Chirota Norte Já já, que balcadinha de Tabuleu do Norte, vem com barco preparações também Top 1 e Top 2, Bruno Xavier, piloto da ZTA Aluminho no Top 3 O Rinaldo é quarta posição, Cid, piloto com a 92, piloto da Calisto Veículos Vai fechando aí o Top 5, os 5 primeiros vão pra final Já já, a segunda bateria da CG, na sequência, Nacional 200 e 230 Não tem a liderança da prova, o piloto Léo com a 21 É a proposta pra ele, vem já já no Top 2, já dá pra atrasinha de Tabuleu do Norte na pista O Bruno Xavier na terceira posição, quarta posição, Reinaldo Olha a briga pelo Top 5, do Silvinho, 5 minutos, bota de lado o Silvinho Fica com a quinta posição, Silvinho, piloto do Lagoinha, Pichelé Com a quinta do Silvinho, o Silvio vai pra cima, vai tentando retomar a posição Apolo vem na briga ali também O 21 vem Léo, um vai subir, paca de duas botas pra ele Um dobradinha de Tabuleu do Norte, dobradinha, barco preparações E vem Léo, já já, Bruno Xavier no Top 3, pulando da CT Aluminio Reinaldo na quarta posição, olha a briga ali pela quinta posição E de novo, de novo, o Silvio, o Silvio, vem Apolo Maia A disputa tá acirrada, vem pra abrir a última, volta agora o Léo Na última posição, a briga tá boa Passa Léo em primeiro, já já continua em segundo Bruno é terceiro, Inalda é quarto Última volta agora, vem o Apolo, bota por dentro Apolo, assume o Top 5 Assume a quinta posição, o Silvio vai pra cima de novo Vem por dentro, o Silvio, Apolo se defende bem Fica com a quinta posição, piloto de Lagoinha do Norte Bota o 9 E vem pra receber a quadro regular daqui o Léo Dobradinha, barco preparações, Tabuleu do Norte Passa os dois aí, Léo e Jajá Passa Bruno em terceiro Vai o Cid, bota por dentro Cid, da última curva Fica com a quinta posição, piloto Cid Piloto da Calixto, veículos Valeu garoto Léo Valeu Jajá É isso, Inalda Show, valeu Cid Valeu garoto Bora Bruno Valeu Apolo Maia Valeu Silvinho Vamos lá pra segunda bateria CG Vai subir placa, vai subir placa Acelera comigo o circuito Largou, largou, largou Vamos pra segunda bateria da CG Pra definir o grid da final Marcos, José, com o senhor Marcos, já assume a primeira A trilha no Motos, vem no top 2 É o Manoel, é o Alonso, tá ali na terceira posição Marcos, José, vem na frente com a 21 A liderança dele Patrônio, Marcos, é o segundo É o Manoel, é o terceiro Acelera comigo o circuito, é o Binho É o Rinaldo Júnior na quarta posição O Zéu do vem na quinta posição O Zéu do Motos O top 5 Vai botar de lado ali o Emanuel Vai pra cima de Adriano, já assume o top 2 Marcos, José, continua a liderança Muita agora, vem na segunda posição O Emanuel, Adriano é terceiro É o Rinaldo Júnior É o quarto, o Zéu do Motos é quinto A disputa tá acirrada, a disputa tá acirrada E o MNX O Englauço tá aqui na sexta posição E o Englauço tá aqui na sexta posição Vem na liderança da prova Largo bem Vem ditando o ritmo da prova Máximo, ele vai com a 21 Na segunda posição vem Emanuel Adriano, o Moto é terceiro É o Rinaldo Júnior quarto O Zéu do é quinto E o Englauço é sexto Está tudo indefinido ainda Vamos lá do Nelly Gil A liderança dele, Márcio José 421, já apontou aqui na retoforça Vem para abrir mais uma Sai o meu piloto Vem para abrir mais uma na frente O Márcio José, a liderança dele Na segunda posição vem Emanuel, Adriano agora é terceiro Cláudio é corto Corre não, Rairo, corre não, Rairo Finalizar Finalizar a bateria, Márcio José É primeiro É Emanuel, é o segundo Adriano, terceiro Trouxe Carga a posição José já levantou, como é que está o aeronavei? Está tudo bem? Está tudo ok, está tudo ok Os celibulares já podem voltar aí Estou de paz ali Valeu, valeu galera Vamos lá, segunda bateria da CG Quem foi o quinto, Codinho? Atenção, pessoal Sai da pista aí A organização está pedindo Que é o dozembro, ale Tive Tive Obrigado.